Cássio Fernandes Então Chico, boa noite, tudo bem irmão? Boa Lindão Que é o Cássio, de Brasília Oi Cássio Eu tava vendo o teu vídeo agora que tu fala do recondicionamento das motos da Harley né Harley E eu vi o vídeo também no canal do Dan Lá do American Diarac E o comentário que você falou aí no seu vídeo Foi mais sobre a marca né, do desespero da marca A marca parece que tá meio perdida É Teve o aumento das motos dela no outro patamar E quando a gente tinha ali, na época que a gente tinha ali a Iron por 39 mil Não deixava de ser cara, mas tava mais perto ali de um cara que no sonho tem um HD É Agora fugiu Completamente, completamente Só no sonho mesmo É Mas em se tratando do cliente eu não vi você comentando Do tipo assim Pô, o cara que quer ter um HD Vai ter uma moto usada Com preço bem mais inferior do que 1 a 0, claro Quem disse? Quem disse? Como é que fala? Como você mesmo fala né, recondicionada Eu acho uma boa Eu não Eu não acho O que é que você acha a respeito disso? Forte abraço irmão Vamos junto Então Essa Eu entendi seu ponto Mas eu acho muito legal O meu trabalho de Daniel Daniel Beny Do canal Moto Diário É que é complementar Eu falo de uma coisa Eu não foco O Daniel complementa Ou eu complemento uma coisa do que o Daniel fala E é assim que a roda gira É muito legal essa parceria que eu tenho com o Dan Porque é um complemento ou outro Mas eu não acho bom Por quê? Porque é a oficialização Do sucateamento das motos Da Harley, cara No Brasil Porque o que é que faz uma marca girar num país? É o despejo Ou Não vou falar despejo porque é uma palavra meio forte Mas é a renovação através de motos novas Então você tem motos novas entrando no mercado E as usadas girando Motos novas entrando no mercado As usadas girando Motos novas entrando no mercado As usadas girando As mais antigas vão ficando mais acessíveis E as outras pouco mais usadas vão ficando no valor mediano Quando uma marca decide focar em motos recondicionadas Ou seja, motos usadas É a oficialização do sucateamento da marca no Brasil, cara Se você não tem uma entrega de moto nova pra girar Pra fazer respirar o nicho Isso só faz o sucateamento Isso é oficializado pela marca É no mínimo uma palhaçada É vergonhoso Pra uma marca Porque toda marca de veículo Ela preza Fabricar E não recondicionar Pelo menos Os manuais de De produção Eles dizem isso O lucro vem da produção E não do recondicionamento Esse é o objetivo de todo fabricante Fabricar Não recondicionar Então quando uma marca Ela vem pro Brasil Ela está no Brasil E foca em recondicionar É no mínimo uma palhaçada Ou demonstra que A marca não é que tá perdida não Mas ela sabe Da limitação comercial que ela tem Ou no país Ou que ela está tendo limitações No seu projeto Global Que é isso que tá acontecendo com a Harley Ela tá entendendo Que esse Esse rewire Ele tem muitas limitações E eles estão agora Numa situação de que Vamos recondicionar Porque a gente sabe Que as motos estão com preços Impraticáveis Em algumas Em alguns mercados Então a gente vai focar Nesses mercados emergentes Que a gente faz parte No recondicionamento De motos Ou seja Pega a moto usada Dá aquela maquiada Dá nove meses de garantia Que eu tô cagando pra isso Geralmente motos da Harley São pouco rodadas Nessa nossa realidade aqui E aí vamos vender Por um preço caro Você acha que o preço Vai ser barato? Não vai, velho Não vai Uma moto da Harley É cara Usada É muito cara Moto da Harley Não desvaloriza Deixa eu te falar uma coisa Eu vendi uma 2008 Por trinta mil reais Uma moto 2008 Com vinte e três mil Quilômetros rodados Trinta mil reais 2008 Doze anos de uso Eu vendi em 2019 Hoje Eu venderia Essa mesma moto Por quarenta pau Ou trinta e cinco Quase quarenta Vamos lá Vamos botar trinta e seis Vamos lá Quarenta não Trinta e seis Eu venderia no mínimo Por trinta e seis Nessa situação de hoje E venderia A minha era completa Então assim cara Moto da Harley Não desvaloriza Não desvaloriza Tá? Isso é fato Nunca desvalorizou aqui no Brasil Então os caras Eles vão simplesmente Formalizar O que a gente menos quer A gente que gosta de moto custom E que gosta da marca O que a gente menos quer É o sucateamento das motos Quando você não tem uma renovação Com entrega de motos novas Só faz você deixar mais velha ainda a frota Isso não é bom Entendeu Cássio? Não é bom Não é bom Eu não vejo em momento nenhum Vantagem nisso Motos caras Usadas E velhas Isso só faz envelhecer Ainda mais a nossa frota Isso é péssimo E como eu disse Isso faz parte do projeto Ribanceira da Harley E do desmonte da marca Em países emergentes Vai se tornar insustentável A manutenção da marca Harley Davidson no Brasil Escrevam o que eu estou dizendo Meu querido Alex De São Paulo Oi Tio Chico Beleza meu irmão Boa noite Pra todo mundo no canal Boa Em relação a essa oficialização Da Harley Davidson Trabalhar com motos Semi-novas Com a garantia O que já estava muito caro Que são as motos usadas Da Harley Acabou subindo muito Vai subir mais ainda Então eu vejo que Acaba ficando um mercado Desinteressante Pra quem queria Ter uma Harley Semi-nova Ou usada Porque já estava caro Porque já estava caro E creio eu que os preços Tendem a subir mais Em relação a peças Obviamente a gente tem Importação de peças aí Mas também tem as taxas Os impostos que a gente paga Então creio eu que vai ficar Mais inviável a gente poder manter Uma moto dessas Além do fato de Obviamente a mecânica da moto É muito confiável Mas A gente não pode só contar com a mecânica Porque tem peças externas Enfim E está faltando peças No mercado O próprio Chris já deixou De trabalhar até com alguns modelos Da marca Porque não tem peça No mercado É A gente tem um fator Pandemia aí Tudo mais Mas mesmo assim Creio eu que daqui Para o futuro Acaba ficando cada vez Mais desinteressante Você ter uma moto Dessas Pela própria marca Não dar o suporte Ao consumidor Tá bom Chico Um beijão aí Para você E para todo mundo E não esquece De me mandar o áudio Do Hadouken Tio Vou mandar Vou mandar Ó O Alex Ele é proprietário De Harley Davidson E ele citou O Chris Miranda Do Garage Metallica Que é um dos melhores mecânicos De Harley Do Brasil E o Chris É um termômetro Muito interessante Porque o Chris Ele é um cara Que ele trabalha Muito com Ah Eu ia falar a verdade Mas não é isso Ele trabalha com a verdade Mas o Chris Ele é muito pé no chão Ele é um cara Pragmático E ele Ele quer qualidade Mas ele quer também Ele quer Oferecer para os seus clientes Uma manutenção Com preço justo Com preço acessível Porque ele sabe O Chris entende Que as Harley Sendo acessíveis E de manutenção É Não digo barata Porque não é Mas de manutenção acessível Ele vai girar mais Ele vai ter mais Harley E Eu sei que o Chris Ele pensa que Harley Tem que ser popular mesmo Claro que aqui no Brasil Não dá para todo mundo ter Harley Mas tem que ser uma moto Que tem que girar E o Chris Ele é um cara Que vocês estão percebendo Quem acompanha o Chris Do canal Garage Metallica Percebe que o Chris Ele está começando A ter problemas De reposição de peças Isso é um fato É um fato E o que eu discordo de você Alex Não é que vai ficar inviável Eu não lembro exatamente A palavra que você usou Mas é que vai ficar Impossível De você manter uma Harley Não por uma questão De falta de peça Mas pelo custo da moto Vai ficar impossível Não é que as pessoas vão ficar Você usou a palavra desinteressante Não é isso não É que vai ficar inviável Economicamente Você ter uma Harley A Harley Ela vai acabar se tornando Uma moto Para gente milionária Que pode Um entusiasta Que pode ter tipo Um carro de colecionador Que você só compra peças Nos Estados Unidos É isso Um Corvette por exemplo Corvette Vamos lá Só pode comprar peça importada Não tem no Brasil Então a Harley Ela Se a situação continuar assim De sucateamento E de não girar Essa questão da logística Ela vai mudar Porque a situação Ela hoje está caótica No planeta Fato gente É o planeta É planetário isso Quando a situação melhorar Que eu acredito Que em dois anos Vai melhorar Eu acredito que As coisas Melhorem O problema É que a situação Peculiar do Brasil Com a Harley Davidson Pode transformar Isso numa situação Muito pior As motos Harley Sucateadas Podem ficar Desinteressantes Como o Alex falou Mas inviáveis Economicamente Pelo fato De serem muito caras De se manter Então cada vez mais Eu vejo Pessoas se livrando De Harley Porque estão vendo Que não vale a pena Porque estão vendo Que a marca Está no processo De desmonte De desmonte Que não vale a pena Seja